Nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, nos ensinou. Solicita aos vereadores que façam registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo o coro regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana, declaro aberta a 12ª reunião ordinária do ano de 2020 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Solicita ao Senhor Secretário, Vereador, Pastor Giovanni Máximo, que faça a leitura da ata da 11ª reunião ordinária. Uma boa noite a todos. Ata da 11ª reunião ordinária do ano de 2020 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 19h do dia 28 do mês de abril do ano de 2020, tendo como local a Sala de Sessões José Batista de Freitas, realizou-se a 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, sob a presidência do vereador Ricardo de Freitas Tobias. O registro de presença dos vereadores foi feito pelo sistema eletrônico. Havendo coro regimental, o Senhor Presidente declarou aberta esta reunião. Após a leitura da ata da 10ª reunião ordinária, o Senhor Presidente fez o seguinte pronunciamento. Como é do conhecimento, tramitou nesta Casa, na última reunião ordinária, o projeto de lei 026-2020, na forma de substitutivo de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza o município de Nova Serrana a desafetar e permutar imóvel e dar outras providências. Através do referido projeto, objetivava-se a transferência do imóvel de propriedade da empresa Mara Empreendimentos e Participação Limitada ao município, para fins de implantar mais uma opção de entrada e saída para a cidade de Nova Serrana. Interligando diretamente a Avenida José João Rodrigues, a pista de acesso BR-2002. Levado o projeto 026, a discussão e votação, obteve seis votos favoráveis e a sua aprovação, e cinco votos contrários, e tendo um vereador usado da prerrogativa da abstenção. Tendo em vista a votação, eu, presidente desta caixa legislativa, declarei o projeto de lei 026-2020, naquela ocasião, aprovado. No entanto, como declarei que iria esclarecer a situação inerente ao referido projeto de lei durante esta sessão legislativa e após consultar a procuradoria desta casa, doutora Márcia Vieira Pontes Faz Gontijo, venho a público esclarecer que, ao mencionar que o projeto seria aprovado, isto decorreu do fato de obtido maioria dos votos favoráveis, mas esclareço que, para fins de eficácia e transformação do projeto em lei, havia como a necessidade de maioria absoluta dos votos dos vereadores componentes desta casa legislativa, cujo quórum não foi obtido. Em razão de tal fato, declaro que o projeto de lei 026-2020 está rejeitado. No expediente, a ata da décima reunião ordinária do dia 22 de abril de 2020, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, houve pronunciamento de vereadores sobre os assuntos relevantes. Deram entrada às seguintes matérias do Executivo Municipal. O ofício do gabinete 233-2020, que caminha o projeto de lei 031-2020, que institui no município de Nova Serrana o Programa de Regularidade Fiscal, REFIS, que autoriza o recebimento de créditos tributários e não tributários com desconto de juros e multas. O ofício do gabinete 245-2020, que encaminha o substitutivo ao projeto de lei 137-2019, que dispõe sobre organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Nova Serrana. Fixa princípios, normas e diretriz de gestão. Estrutura órgãos, cria cargos em comissão, estipula vencimentos e dá outras providências. Na ordem do dia, foram aprovados por meio de votação simbólica as seguintes matérias. Indicação 030, que indica a necessidade de cobertura da arquibancada do Complexo Esportivo do bairro Freio Ambroso, de autoria do vereador Cabral. Indicação 031-2020, que indica a ampliação do pátio de obras, utilizando as avaliações do terreno ao lado do pátio, para o futuro acesso independente ao setor de obras, de autoria do vereador Jadir Antônio de Oliveira. Indicação 032-2020, que indica a pavimentação asfáltica da rua projetada 2, situada na rua no bairro Mariana Martins, de autoria do vereador José Alberto Fonseca Silva. Foi discutido, votado e aprovado por unanimidade, com 12 votos favoráveis. O projeto de lei 029-2020, substitutivo, que cria o centro de convivência do idoso e das outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a reunião, a presente reunião, agradecendo a presença de todos. A referida ata está diante do plenário. Se não há nenhuma retificação, por favor, permaneça como estão. Declaro aprovada a ata lida. Conforme dispõe o inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, está aberta a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Walter. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Presidente, colegas vereadores, internautas, a imprensa, o servidor da casa que está aí. Senhor presidente, o mestre falou, hoje vai ser pouco aqui, só quero agradecer à Secretaria de Obra por ter finalizado os pedidos meus, nas comunidades rurais, Ripas, Novais, Morro de Chapéu, e também quero dar os parabéns também ao prefeito, conversando com ele ontem à noite, sobre as filas da caixa, o pessoal passa à noite, aí eu conversando com ele, mas trocando as ideias, eu falei com ele para estar colocando uns banheiros, cadeira, aí eu acho que a partir de amanhã vai estar instalando esses banheiros lá, a tenda, acho que é 240 cadeiras para o pessoal com distância, de ficar sentado um para o outro, para ajudar a população que está precisando desse auxílio. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Terezinha. Boa noite a todos os vereadores, todos os servidores, a imprensa aqui presente, a todos que estão nos acompanhando através da internet, em especial a minha família. Léo, por favor, você poderia colocar as fotos para mim? Nessa noite eu venho pedir que o senhor excelentíssimo Eusébio Lago faça uma visita ali no bairro Frei Paulo, na Rua Nazaré, porque lá está uma situação terrível. Interditaram uma parte da rua, mas hoje eu fiquei lá por mais ou menos uma hora, e, vocês sabem, os motoqueiros continuam passando e olha a situação da rua. Está interditado. Mesmo assim, os motoqueiros estão passando e o asfalto já está todo rachado e corre o risco até das casas que estão na parte de cima, vir abaixo. Porque olha a situação. Então, nessa noite, eu venho pedir mesmo, porque os moradores me procuraram, me pediram para ir lá, fazer essas fotos e pedir uma atenção em especial. E a gente sabe que é necessário, porque a situação está precária. E, desde já, eu agradeço e os moradores também vão agradecer. E dizer, mais uma vez, que a comissão nossa de enfrentamento ao Covid-19, graças a Deus, vários dos ofícios que nós colocamos aqui nas nossas reuniões, estão sendo colocados em prática. Agora, eu espero que o restante também seja, porque é muito bom saber que foi criada essa comissão que deu tanto resultado que os ofícios que foram encaminhados estão sendo atendidos e está fazendo jus ao nosso trabalho aqui. Mesmo que o nome da comissão não conste, mas a maioria dos nossos pedidos estão sendo atendidos. E o importante não é o nome de quem vai aparecer, e sim das pessoas de Nova Serrana que estão sendo beneficiadas. Desde já, agradeço. Uma boa noite a todos. Seu ofício, vereadora, nós vamos enviar para a prefeitura, viu o seu pedido? Perfeitamente. Muito obrigada. Mais algum vereador? Presidente. Com a palavra, o vereador William. A vereadora Terezinha tem citado aí, até com dada frequência, o trabalho da nossa comissão, que, graças a Deus, Terezinha, tem surtido bastante efeito, e nós estamos aí para o debate, para o diálogo, sobretudo com o executivo. Nessa semana, nós até nos propomos a conversar a respeito da situação dos efeitos econômicos e até fazer um convite à secretária de Educação, e a gente estende à secretária de Saúde, à procuradora do município e também ao setor de contabilidade da prefeitura, para que a gente possa construir juntos uma proposta para manter os contratos das pessoas da educação e também da área de saúde. Nós sabemos que temos aí muitos pais de família, mães de família, numa situação de insegurança, é a palavra que nós devemos usar, porque o rompimento de contratos nesse momento vai implicar numa queda drástica do orçamento dessas famílias, que não terão direito ao auxílio emergencial do Estado, do governo federal, pelos critérios que estão sendo colocados. Para vocês terem uma ideia, colegas vereadores, uma pessoa que foi candidata à eleição de 2016 ou 2018, ainda que ela não tivesse votos, ela está sendo considerada como um agente público e não está tendo acesso ao benefício, não está tendo aprovado a análise. então, é dramática a situação de pessoas que constam vinculadas na relação anual de informações sociais do INSS, como vinculadas ao trabalho, porque trabalharam aí meses de janeiro, fevereiro, março, e não estão tendo acesso a esse benefício. E nós sabemos que foi aprovado no Congresso Nacional, nessa semana, um auxílio aos municípios para combater os efeitos da pandemia. Segundo chegou para mim, o município de Nova Serrana vai receber mais de 12 milhões, é muito dinheiro. E quando a gente fala da utilização desse recurso, ele não é apenas na área da saúde, pelo contrário, bem pouco dele é obrigatório que seja investido na área da saúde, é mais para atender aos efeitos da pandemia. E hoje, o grande efeito da pandemia é o efeito econômico. Então, eu defendo mais uma vez a continuidade dos contratos, ou pelo menos conversar com esses profissionais que não foram demitidos ainda, mas já sentem demitidos. Então, existe hoje um silêncio por todos os lados. Nós não vimos aí notas oficiais, nós não vimos material sendo divulgado, mas nós estamos sentindo essa insegurança e nos propomos a apresentar alternativas. Nós podemos, por exemplo, presidente, solicitar a suspensão de alguns repasses previdenciários que são feitos, porque foi aprovado isso no Congresso. A suspensão de repasses, por exemplo, ao fundo previdenciário da arrecadação do INSS ou do fundo nosso municipal. E não seria nenhuma novidade, porque eu estive consultando os repasses do fundo previdenciário ainda hoje e vi que os montantes sendo pagos ao fundo são muito inferiores às dívidas que o município tem com o fundo desde antes do Covid-19. Então, nós temos a informação que o fundo vai bem obrigado. Se ele vai bem obrigado, mais um motivo para a gente propor alternativa capaz de manter os contratos pelo menos mais um mês até a gente ter uma resposta adequada, positiva para dar para os servidores da educação e também da saúde. Alternativa existe. Existem alternativas e outra coisa, parabeniza essa casa por não ter vendido o crédito com o Estado o ano passado. porque é esse crédito que vai botar a casa em ordem a partir de 2021 e 2022. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Cabral. Boa noite, presidente. Os novos vereadores, o público presente, o público presente, tem mais que dois, e todos que estão nos assistindo. Professor, eu endosso suas palavras todas. Presidente, hoje eu quero sugerir à mesa diretora para fazer uma indicação ao executivo, já que nossa rainha decretou calamidade pública. Então, é o seguinte, nós faço uma indicação para ele, para a gente ver as áreas que estão a ser mais afetadas no momento, que são áreas de beleza em geral, estamos falando de salões, manicure, pedicure, mavearia, vocês viram aquele dia aqui, o cara falou aqui que teve a reunião lá que saiu, o cara do salão não tinha leite para comprar para o filho dele. Os bares, as academias, as escolas particulares e as fisioterapias até no momento. Fazer uma indicação para retirar todas, ao varar de funcionamento, se não tiver o que precisando ainda para pegar para funcionar o médico desse ano, e os IPTUs, que, como colocou calamidade, não há renúncia de receita e nem da improbidade para o executivo, e esse projeto tem que vir dele. Porque os bares, essas áreas de beleza, gente, eles não estão conseguindo pegar o auxílio, aquele auxílio emergencial, eles não conseguem pegar nem cesta na prefeitura, porque vai ver, às vezes, tem um aluguel na avenida, tem um carro financiado, aí eles chegam lá e falam, vamos mandar assistência social, chega lá, mas você mora na casa boa? Um falou comigo, gente, o cara trabalha muito, ele paga as contas dele do dia a dia que ele recebe ali. Então, eu peço à mesma diretora que faça essa indicação para o executivo, porque ela, como vai em todas as áreas, elas não podem o vereador só fazer, porque tem que ser mais de objetivo. Fazer um por um vai ficar a semana inteira, vai ficar quase um mês todo fazer a indicação. Então, peço a vocês para um ofício para o executivo pensar nessa parte aí. E outra, eu vi aqui no Jornal Popular hoje, uma matéria interessante, que o executivo vai adquirir, já está no processo licitatório, sem pistolas, sem carabinas, e desespingado para a Guarda Municipal. Isso aqui, eu estava somando os valores aqui, sem treinamento, treinamento psicológico, sem as munições, só que vai valer mais de 300 mil. Ele não tem dinheiro para dar onde... Põe meu tempo de lido para mim, por favor. Não tem dinheiro que tem que mandar a pessoa embora. E vai, já está no processo licitatório, está fazendo no processo de licitação. Então, é o seguinte, está para comprar. como que vai comprar as armas primeiro para depois treinar a população sem fazer concurso, sem dar o adequado treinamento? No momento que a população precisa, não é mais segurança, não é Guadamara, a Guarda faz um ótimo trabalho, a população precisa de auxílios, é de redução de impostos. Então, é o seguinte, minha reivindicação é essa, peço ao senhor para fazer esse favor. E outra, presidente, estou aqui também colocando nessa casa hoje, vou precisar da assinatura de vocês, quem concordar, um projeto de resolução para a gente passar para os próximos anos essa casa, a presidência para dois anos, dois em dois anos. Para isso, a gente vai ter que mudar alguns artigos e alguns parágrafos do regimento interno e da lei orgânica. É coisa simples se vocês concordarem. as câmaras, quase toda a região, é dois em dois anos. Aqui, é ano e ano. Eu não vejo o motivo qual para ter essas eleições ano e ano. Tem gasto para a câmara, tem despesa para o município, e não fica um trabalho, não fica um trabalho planejado, porque às vezes a pessoa faz um planejamento para um ano, não dá tempo, um ano, hoje você planta, você planta uma muda hoje, já não dá em um ano. Então, assim, isso é curto prazo para um administrador, o seu gestor, o seu sabe, o seu está na metade do ano, se o seu for olhar para trás, parece que a eleição foi ontem. Se for fazer a eleição hoje, só tem praticamente mais de três meses para o seu trabalhador, perdeu, e a eleição normalmente é outubro, novembro. Então, assim, quem concordar, Rafa, faça favor, para pegar a assinatura, quem concordar. Então, a gente, no momento, a gente vai precisar das... Eu preciso de um texto da assinatura, mas quem puder já assinar tudo, fica mais fácil. Porque eu já coloquei um projeto de resolução que não precisa ser executivo. Mas, desde já, é isso mesmo. Muito obrigado. Vereador Cabral, você está de parabéns. Um ano, realmente, é muito pouco. Aqui eram dois anos, depois voltou a ser um ano, mas, de grande valia, ser dois anos aqui na casa, quem for ser presidente aqui na casa, dá mais tempo para trabalhar. Realmente, você está de parabéns. É, presidente, que aí a pessoa vai saber escolher, tem que saber escolher também no ano. Vai ter que pensar três, quatro vezes para votar no presidente. Porque não vai votar porque o presidente é bonzinho, vai ter um planejamento, vai ter que mostrar um plano de governo para trabalhar dois anos podendo ganhar mais dois. Porque um ano não dá para nada. Às vezes, a pessoa votou desse ano, chega no outubro, agora a gente não vota mais não. Por quê? Então, eu estou passando aí, quem puder, votar, pode ter certeza. Eu não sei, nenhum de nós sabemos que se o ano que vem a gente está aqui. Mas é uma coisa que vai mudar a cara da Câmara. Isso começa a mudar. O Legislativo precisa mudar essa cara para a população. E vão começar pela estabilidade do trabalho, pelas diretrizes, pelo plano de governo do próximo presidente. Obrigado. eu gostaria de fazer um comentário. Houve mudanças de partido, alguns vereadores mudaram de partido, inclusive eu. Então, eu gostaria de estar falando aqui de cada vereador, para qual partido foi esse vereador. o vereador Cabral foi para o partido Solidariedade, o Chiquinho do Planalto foi para o PL, o Dóia Ceará, ficou no MDB, Jadir Chanel, MDB, Pastor Giovanni, saiu do MDB, foi para o PSD, professor William Barcelos, continua permanecendo no PTB, o Remirto, PL, Ricardo Tobias, MDB, Santo Moretti, foi para o Cidadania, a Teresinha do Salão, foi para o Avante, Vantuí, Paraguai, MDB, Zé Alberto, PDT, e Zé Faquinha, MDB. Então, são cinco vereadores do MDB, a composição da Câmara ficou dessa forma, cinco vereadores do MDB, dois vereadores do PL, ficou um vereador do Solidariedade, um vereador do PTB, um vereador do Cidadania, ficou uma vereadora do Avante e um do PDT. Então, a maior bancada hoje da Câmara, hoje, é o MDB, com cinco vereadores. Eu quero aproveitar aqui, ler aqui um ofício do vereador Santo Moretti, ofício, gabinete 110, barra 2020, Nova Serrana, 5 de maio de 2020, a sua excelência, Eusébio Lago, prefeito de Nova Serrana. Assunto, solicitação, instalação de dois banheiros químicos de frente à Caixa Econômica Federal. Concordiais, cumprimento, venho solicitar ao Executivo que seja distribuída máscara e que se instale dois banheiros químicos de frente à Caixa Econômica Federal, no intuito de atender às necessidades das pessoas que estão atravessando as noites nas filas para receberem o auxílio e a emergência do Governo Federal, se vendo obrigadas a fazerem suas necessidades físicas nos cantos de ruas ou lotes vagos, trazendo incômodo e constrangimento aos mesmos e moradores da região. diante do exposto deixo meus votos de estima e consideração certa de sua atenção a essa respeitosamente vereador Santo Moretti. Parabéns, Sandro, é uma indicação de grande valia que será encaminhada ao prefeito Eusébio Lago. Mais algum vereador quer fazer algum comentário? Com a palavra o vereador Santo Moretti. Aproveitar a oportunidade. Boa noite a todos, colegas vereadores, os internautas e a imprensa. Igual o Zé Fachin reforçando o que ele também disse. Eu estive lá na Caixa Econômica Federal hoje, gravei um vídeo lá, eu liguei para o Eusébio mais cedo, ele também falou para mim que o Zé Fachin tinha procurado ele. Parabéns, Zé Fachin, pela atitude. Só para reforçar o pedido aí, e a gente tem até a resposta aqui do Executivo, que serão colocadas tendas e cadeiras e também um container com banheiro masculino e feminino. Servidores municipais auxiliarão os trabalhos de acolhimento e apoio ao cidadão além da limpeza. Tem até um vídeo aí que eu fiz na Caixa que o Zé Fachin puder passar aí. Olá, meus amigos. Aqui quem fala é o vereador Sandro Moretti. Sou aqui hoje de frente à Caixa Econômica Federal, um grande fluxo de pessoas, muitas pessoas de idade, mães com crianças de colo. Gostaria de solicitar ao Executivo a instalação de dois banheiros químicos aqui na porta da Caixa. Prefeito José Blanco, por gentileza, uma demanda de gente que é muito grande para buscar um auxílio emergencial, pessoas idosas, pessoas com crianças de colo, e não tem um banheiro químico aqui na porta da Caixa para atender essa demanda. As pessoas têm que fazer suas necessidades aí nos cantos de rua, incomodando a população e constrangindo as pessoas. Desde já, conto com esse apoio do senhor para que se instale dois banheiros químicos aqui na porta da Caixa Econômica Federal. Obrigado. Vereador Sérgio Moretti, a serviço do povo. Obrigado. Continuando aqui, gostaria de agradecer e parabenizar o prefeito Eusébio Lago, por tudo que ele tem feito para a nossa cidade. Não tem sido fácil, anos difíceis aí, com coronavírus, enchentes aí pela cidade, chuvas, pelas obras de perto da pista de Cooper, obras que todos nós que já cobramos, Chanel, entre outros vereadores aí, tem até umas fotos aí do Executivo, parabenizar ele, não está fazendo mais que a obrigação dele, como nós também não estamos fazendo mais que a nossa obrigação. Mas lembrando que muitos outros tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. esse homem tem sido um guerreiro, tem sido crucificado injustamente, atacaram ele a sua pessoa como ser humano. Eu creio que fazer oposição é válido, mas sadia. A partir do momento que você denigra a imagem da pessoa, deseja a morte e tantas outras coisas como os áudios que eu ouvi pela internet, isso aí é repudiante. Eu fico contrariado e chego às vezes até pensar duas vezes e continuar nessa profissão. Porque a gente é pai de família, temos nossos filhos, os nossos filhos escutam uma coisa dessa aí, não precisa disso. Tem aqui a Terezinha do salão, Terezinha, parabéns, nem tudo a senhora concorda, mas a senhora sabe debater com dignidade, transparência e principalmente não ofender as pessoas. É isso que todos nós temos que fazer. É válido a oposição como o Cabral que às vezes fez igual aquele dia aqui na reunião, Cabral, da assistência social, deu o resultado, parabéns, você foi firme e convicto, mas é de forma leal. É isso aí, boa noite a todos. Obrigado. Com a palavra o vereador Remirto. Boa noite, presidente, boa noite aos caros colegas, aos servidores aqui da casa, à imprensa presente, àqueles que nos acompanham pela internet. Hoje a pauta é menor, então hoje acho que a gente pode aproveitar o tempo aqui para falar alguma coisa. e eu queria falar, presidente, nós como vereadores, o pessoal liga para a gente, principalmente no meu caso, que eu sempre trabalhei na área do meio ambiente, nesse final de semana várias pessoas ligaram a respeito das queimadas que já começaram na cidade. Então eu queria propor para você o seguinte, na cidade tem a lei do lote sujo, mas pelo que eu fiquei sabendo, a lei não está vigorando, então tem que resolver por que ela não vale, por que o Executivo não cumpre essa lei. porque o cidadão começa a queimar, na sexta-feira eu estava no Hospital Novo, onde vai ser o Hospital Santa Mônica, e no sábado. Do outro lado da pista, o pessoal já vem queimando tudo, as barquiárias, os lotes vagos. Então o pessoal liga para a gente, aí você vai recorrer a quem? Então seria a Secretaria do Meio Ambiente que teria que fiscalizar, só que eles falam que a lei não vigora, então nós temos que revisar essa lei para fazer vigorar, por que? A maioria da população não pode pagar pelos erros de alguns, ou pelos alguns que deixam seus lotes sujos, além do problema da dengue, da sujeira, do problema visual, a cidade fica feia, porque os lotes têm lixo, têm entulho, e tem o problema da fumaça, que é a fumaça, principalmente nessa época de pandemia, quem tem problema de asma, bronquite, então vai trazer mais problema. Então é uma coisa que nós podemos prevenir, então a população tem que se conscientizar, e os vereadores, eu acho que teriam que cobrar, então se alguém da população te liga, estão queimando o lote, o que você tem que fazer? Tem que ligar para a Polícia Ambiental, fazer o que? Ou então ir ao Ministério Público e denunciar as pessoas que têm lote e não cuidam do seu lote, porque se cobra do vereador, o vereador tem que passar a cobrança para a frente. Além do, da camada de ozono, e já está provado que muitas doenças é o problema do desequilíbrio ecológico, então o fogo, e a lei do Código Florestal Brasileiro, no IF, na lei estadual, fala que você queimar, limpar terreno, limpar qualquer área com fogo é crime, e além disso você teria que avisar o vizinho, você teria que avisar a Polícia Ambiental, então se você for avisar a Polícia Ambiental eles não vão deixar, quer dizer que então a pessoa faz clandestinamente, então nós não podemos deixar ficar para trás, e da agora para a frente vocês podem observar, principalmente no final de semana a cidade fica escura e as queimadas aumentam. E a respeito que o Sandro Moretti falou, a Caixa Econômica, a respeito da máscara, as cidades, Nova Serrana, está relaxando a respeito do uso da máscara, que foi falado na reunião da pandemia do coronavírus, a Terezinha falou muito sobre isso, vocês viram que no vídeo ali na caixa que o Sandro Moretti passou, ninguém está com máscara, então as pessoas não estão com problema, estão preocupadas de ir lá pegar seu dinheiro, mas não estão preocupadas com a saúde, então Nova Serrana está relaxada, eu tenho andado em várias cidades, Divinópolis, por exemplo, se você for pego na rua sem máscara, bom despacho, mesma coisa, a pessoa de idosa andando na rua em Nova Serrana, em Divinópolis, você anda, alguém, o fiscal encontra com você, pergunta o que você está fazendo na rua, manda para casa, então nós não podemos relaxar, então se você precisa ir na caixa, precisa ir na loteria para pagar, mas pelo menos que se proteja, proteja você e proteja os outros, e nós estamos vendo que a realidade não está acontecendo na cidade, então que vocês ajudem, presidente, para que nós possamos melhorar isso aí, obrigado, boa noite. Senhor presidente. Muito bem, Amir, com a palavra o vereador Vantuir. Boa noite a todos, vereadores, a todos os pessoal da casa, eu gostaria de agradecer muito o Sandro Moretti, que fez, não sei se fez ainda, mas eu vi o pau lá, que eu fui para lá esse final de semana, uma árvore grande, e teve uma, uma amiga minha que eu conheci agora num grupo aí, perguntou que tipo de árvore é aquela, que estava lá, na entrada das areias, ali perto da caixa d'água, e aí eu queria que você explicasse, é um caribe? Ah, eucalipto, deve ter ido mais, já levou mais? é duas horas só para passar aquele ribeirãozinho lá? Então, você está de parabéns, viu? Porque não importa qual vereador faça para qualquer bairro, você é vereador da cidade, se você fez, eu tenho uma casa lá, você fez, você está muito de parabéns, viu gente? É lógico, é lógico, se eu tiver que ajudar lá no Romeu Duarte, eu tenho que ir lá e ajudar lá, não é só porque a Terezinha mora lá, que o Cabral mora lá, que o Zé Faquinha mora lá, que a gente tem que ajudar não, a gente é vereador da cidade, então você está de parabéns, te agradeço muito, viu? Eu vou, você fez sua obrigação, porque eu tenho uma casa lá, eu não consegui, você conseguiu? Isso aí, ó, é um parabéns mesmo, ela deve estar vendo aqui, já sabe que é um alcalípto, é duas toras daquela, e aqui lá tem que ser um caminhão bem grande para levar, viu? Porque eu vi, eu fui para lá na quinta-feira, Deus me livre, nossa senhora, dá trabalho demais, que lá deve, deve ter que pegar com máquina, é, parabéns mesmo, de coração, e todos nós aqui, eu moro no Planalto, Cabral já fez obra lá no Planalto, né? Eu já fiz obra para o Romeu Duarte, então a gente tem que trabalhar para a cidade, independente de política, gente, vamos esquecer política, vamos trabalhar para a cidade, eu vou lá no bairro Marisa, se tem alguma coisa lá que eu tenho que fazer, eu vou fazer, né? É igual você fez, está de parabéns, todos aqui estão de parabéns, tá bom? Vamos trabalhar assim, gente, que a cidade vai para frente, você não pensa em só o seu bairro, não, eu moro no Planalto, eu tenho mais votos lá, mas só que eu não posso pensar só lá, não, eu tenho que pensar nos outros bairros também, não é mesmo? Muito obrigado, agradeço a todos, agradeço a você, que conseguiu isso para nós lá, conseguiu para mim também, que eu nem moro lá direito, para te falar a verdade, mas você conseguiu para mim também, que eu posso atravessar agora, tranquilo, lá de boa. com a palavra o vereador José Alberto. Boa noite, senhor presidente, senhores colegas vereadores, funcionário da casa, Tiago, da imprensa, pessoal que nos assiste através da internet, senhor presidente, gostaria primeiro de estar pedindo o Léo para estar passando um áudio, um vídeo, pessoal pedindo passagem elevada na Avenida Carmo Duarte, já foi pedido várias vezes, ali é um movimento muito grande de pessoas, pedindo o Léo para estar passando o vídeo. Boa tarde a toda a população do Nau Serrana, meu nome é vereador José Alberto, hoje é dia 1º de maio do ano de 2020, nós estamos aqui na Avenida Carmo Duarte, nas proximidades do Número 1095, a pedida aqui do morador, um dos moradores antigos aqui do nosso bairro Planalto, o Zé Maria, no qual está aqui fazendo uma reivindicação, a gente vai estar passando esse pedido dele, que representa a população aqui do bairro Planalto, e estão fazendo ofício, pedindo coisa do que se vá tomar para a presidência com respeito ao que vive o Zé Maria. Eu estou pedindo isso aqui, não é para mim não, é para a população, isso aqui atravessa criança, uma senhora de idoso, uma senhora que atravessa as crianças aqui, é um absurdo isso aqui, isso aqui é um fruto do veículo, que depois das 4 horas, eu vou analisar as crianças, eu comecei aqui, vem da escola, a gente veio, eu comecei com ele, eu resolvi, pede o chefe de transporte lá, que cuida dessas coisas aí, que eu adio os pachinhos, eu comecei com ele, junto com elas, cometeu, não veio, fiz com o outro e veio, agora, estou de novo aqui pedindo, para ver se vai ter tempo, mas, levanta o outro dia, ontem ele vem cá, agora será que não pode, levar, fazer um quebra-mossa, isso aí não estou pedindo, pacote de arroz, não estou pedindo, um saco de cimento, estou pedindo uma cesta básica, estou pedindo colchão, estou pedindo uma obra pública, isso aí, o dever é dele. O Léo, está bom o vídeo? Então, o que eu queria mostrar é isso, o morador daquela região, pedindo ali, uma passagem elevada, já pedi isso no ano passado, estamos pedindo de novo, reforçando, os moradores ali pedindo, ele até falou que outros locais da cidade, foi pedido muito depois, e não foi colocado essa, e outros locais colocou, e não colocou ali naquela, naquela avenida, é, um pedido ali, pedindo o senhor, presidente, para estar encaminhando o ofício, nas proximidades do número 1055, 1095, no bairro Planalto, e 1330, então, está pedindo para estar fazendo passagem, levado, encaminhando em nome da cama, esse ofício para o executivo. Outro pedido também, é, tive no Fartura, a pedido de moradores, peço o Léo para estar mostrando a foto ali, aonde o Ribeirão, é, quando vem a chuva, está pedindo o executivo, para dar uma olhada nesse local, porque ali, quando chove, tem que fazer, tem que fazer ali, o Gabião, ali no Ribeirão, próximo ao número 528, 550, está pedindo o senhor também, para estar encaminhando o ofício, até as máquinas da prefeitura, esteve trabalhando há poucos dias, no cinto, do lado de lá, do, do, do córrego, e está pedindo o senhor, para estar fazendo ali, que os moradores, estão sofrendo com isso aí, até o secretário de obra, é, precisa ir lá, para estar verificando a situação, não pode continuar do jeito que está ali, senão as pessoas vão perder as casas, na beira do Ribeirão, ali no bairro, é, Freipaulo, então peço o senhor, para encaminhar o ofício, pedir o secretário para ir lá, porque isso é urgente, e outra solicitação, é, iluminação pública na rua, é uma das ruas que foi, feito asfalto agora, é, rua Santos Dumont, é, no 125, é, moradores pedindo ali, que tem um poste, mas está escuro, não tem a energia elétrica, está pedindo também, o secretário de obra, está indo verificar, porque ali não tem energia, naquele poste, está escuro, tem o asfalto, mas não tem a iluminação, pediu o secretário de obra, está, encaminhou o ofício, o secretário de obra, está verificando para a gente, e outra coisa, senhor presidente, a reclamação, com relação, aos lotes surs, na cidade, como foi falado, pelo remirto, é toda hora, a pessoa ligando, e reclamando, eu peço o tempo de lido, senhor presidente, porque a cidade, está toda cheia de mato, esse projeto, foi aprovado, no mandato, inclusive, do, quem é o atual prefeito, hoje, é que era o vereador, presidente da Câmara, naquela oportunidade, e naquela época, era feito sim, essa limpeza dos lotes, e hoje, não estão sendo feitos, as reclamações, são muitas, vai, dá uma, uma volta, na cidade, para vocês verem, como que estão os lotes sujos, é muito lote, é muita reclamação, de inseto, cobra, barata, enfim, todo tipo de animal, entra nas casas das pessoas, e precisa, tem muito dinheiro, isso aí, não é caro, para fazer não, precisa notificar, esses donos de lote, a população, não aguenta isso mais não, o cara, compra o lote, ali, para valorizar, e a população, está sofrendo, com esses lotes sujos, o prefeito, se eu tomar providência, a população, não é obrigada não, senhor presidente, gostaria de pedir, o senhor, para o secretário de obra, e precisa tomar providência, ninguém não é obrigado, a ficar com lote sujo, do lado da casa não, é um direito da população, de ter o lote, quem compra o lote, para valorizar, precisa limpar, precisa cuidar do lote, não é assim não, eu peço o senhor, que encaminhe, a sua oficina, para o executivo. Com a palavra, o vereador Dóia. Boa noite, presidente, boa noite a todos, e parabenizar, o Sandro, e o Zé Faquinha, você passar ali de frente, a caixa uma hora dessa, já tem gente, na fila para amanhã, entendeu, não tem como eles, fazer as necessidades, então parabéns, Zé Alberto, Zé Alberto não, também Zé Alberto, pelas palavras, o Sandro Moretti, e o Zé Faquinha, e Cabral também, parabéns pelo projeto, Cabral, porque, é, é muito tempo, dois anos para o presidente, é, mas se ele for ruim, a população tira, cai matando, cai para cima, e tenta, ou volta do projeto, para colocar em ano, em ano, eu sou a favor do projeto, eu já assinei, parabéns, muito obrigado, com a palavra o vereador Jadir. Boa noite, seu presidente, e todos, os demais, dentro dessa casa, e os que nos assistem. Presidente, até eu gostaria também, é interessante, a democracia, a visão de cada um, na, em cada aspecto, né, tive a tarde conversando, com o vereador, é, Cabral, que me trouxe, me expôs a essa questão, até eu cheguei a comentar, alguma coisa com ele, e, é meu amigo, mas, eu sou, contra, é, dois anos, para presidente, pelo fato que, se não fosse, a operação Gaeko, nós teríamos, dois anos, de casa cheia, o ex-presidente, pegou a casa, com 80, acho que 82 servidores, e quando ele foi afastado, tinha mais de 110, não sei precisar, porque depois entrou, os suplentes, acho que passou 120, parece, chegou a quase 120, agora imagina, se vai dois anos, um presidente, que a gente não sabe, quem é que vai ser eleito, para o próximo pleito, que situação vai ficar a cidade, porque da mesma forma, está o pastor Giovanni, foi um ótimo presidente, em 2017, o senhor também está fazendo um ótimo trabalho, a Terezinha também, não deixou a desejar, então, eu sou favorável, que esteja a reeleição direta, porque o pastor Giovanni, pela lei, atual, ele não pôde, sair candidato novamente, então, eu vejo assim, os nobres colegas, devem, pensar, porque foi um pedido, para que seja, feito um projeto, da mesa diretora, então, que venhamos, analisar essa possibilidade, de ter reeleição contínua, se ele foi bom, reelege, se ele não foi, tchau para ele, porque nós temos que ter o cuidado, de que estamos trabalhando, lidando com coisa pública, coisa que não é minha, não é nossa, então, a responsabilidade tem que estar muito, acima, dos interesses, pessoais, porque não pode, se tornar a casa legislativa, cabir de emprego, para, depois, cabo eleitoral, na campanha. Outro assunto, senhor presidente, que me leva muito, a pensar, que é até difícil, porque, é questão que, político, não fala, eu até uma hora, que eu acho que eu não sou político mesmo, porque eu não tenho freio na língua, quanto a isso. Dezenas de pessoas, de professores, me ligaram, mandaram mensagem, eu tenho certeza que mandou para vocês, porque, foi uma mensagem, genérica, sobre a questão, do não, a reformação do contrato, porque o contrato dos professores, está sendo mensal. Mas, os dentistas foram, foram exonerados, os dentistas, auxiliares, porque não pode atender. A minha preocupação, ela vai além, do interesse, claro, evidentemente, que não pode ficar desempregado, desempregado, a boca não para, as contas não cabem, mas, a minha preocupação, é que a arrecadação vai cair, o executivo, não pode ultrapassar, 55%, da folha de pagamento, a arrecadação, evidentemente, que vai, vai cair, vai chegar a esse ponto, e vai gerar, improbidade administrativa. Então, tem momentos, que o que, você tem que agir, é com a razão, com a sobriedade, de que, se demitiu, os dentistas, não é que tem que demitir os outros, mas, de qualquer forma, tem que pensar, pesar na balança, qual é o efeito depois? Aonde vai chegar isso? Não temos ainda, uma, uma, uma precisão, de tempo, determinado, pelo governo do estado, que falou em três etapas, mas não deu data, nós temos aí, o juiz também, que determinou, que nem salão, coisa que pode se controlar, entrada e saída, né, marcar horário, não está, não está definido também, então, não tem um tempo determinado, e ficar pagando, as pessoas sem trabalhar, isso aí, é igual aos vereadores afastados, o processo continua, se Deus quiser, agora, poucos dias, vão ter novidade, né, que o processo está encaminhando, mas, é questão de responsabilidade, eu sinto a dor deles, mas, é nosso trabalho. Obrigado, presidente, boa noite. Presidente, eu vou dar a palavra, eu vou dar a palavra, pastor Geovano primeiro, porque foi o vereador que não falou ainda, com a palavra, vereador, pastor Geovano. Vereadores, presidente, os colegas da mesa, demais vereadores, a imprensa, os servidores públicos, e aqueles que nos seguem, pela, as redes sociais, eu quero falar aqui, a respeito, da minha indicação, eu estive ali, andando ali, pelo Jardim América, juntamente ali, com o Novo Horizonte, e eu vi muitas pessoas, andando, naquela região ali, e, há um, um espaço, muito bom, o pessoal fazendo ali, a caminhada, e até, sem muita segurança, então, nós fizemos, essa indicação aqui, uma proposta, para fazer um calçadão ali, para facilitar, para os moradores ali, que, seria até usado, como uma pista de Cooper, uma vez que a rua, a Minas Brasil, está sendo usada, para isso, eu fiquei lá, aproximadamente, uns 40 minutos, observando o trânsito, dos pedestres ali, no sentido, de uma caminhada, então, a gente faz, essa proposta aqui, da expectativa, que possa ser alcançado, esse pedido aqui. Uma outra coisa, que eu creio também, eu recebi vários, áudios, de pessoas, da educação, e, a minha resposta, para eles, foi a que, é importante mais, esse momento, tanto lá, da pessoa contratada, quanto, o, o que contratou, são duas circunstâncias, completamente difíceis, a gente sabe disso, a gente sabe que, já, já houve uma queda, na receita, isso aí, é, é muito, está claro, né, para todos nós, e, a melhor forma, realmente, que tem, é, é de sentar, é de conversar, e, tem hora, que não tem como, você tem que executar, o que, realmente, é necessário, e, as alternativas, elas podem ser estudadas, com certeza, mas, é, eu não queria estar, nesse momento, na pele, é, do executivo, nós estamos aqui, na Câmara, aqui, também, lutando aqui, com essa realidade, eu creio que, há, o que nós aprendemos, é, que desde Brasília, é, que surgiu, o Covid-19, também surgiu, o Covid-19, de políticos, corruptos, políticos, homofunistas, que estão, realmente, trabalhando, aí, é, em função, de si próprio, essa é a verdade, às vezes, a preocupação, com a realidade, em si, a gente não vê, uma preocupação, tão grande, a partir do momento, que, é uma proposta, que pode ser feita, sem responsabilidade, é, ela acaba, sendo uma, uma proposta, é, de oportunismo, então, eu creio que, esse é o momento, realmente, de ser pensado, em tudo, que vai ser falado, porque, é muito fácil, eu criar, aqui, uma alternativa, se não é eu, que sou, é, o dono da caneta, e mandar, a bala para lá, se vir, eu fico bem, com as pessoas, e o, o que tem a caneta, se dane, então, eu creio, que essa é a responsabilidade, que eu creio, que a gente tem que criar, as alternativas, mas com muita, responsabilidade, para a gente, não cair, né, nessa, tão grande, situação, a qual, nós estamos vivendo, já tem, já tem cidade, que, está, realmente, perdendo aí, muitas pessoas, já perderam, os seus empregos, e, nós estamos, aqui, empurrando, né, segurando, mas, eu creio, que, hora que chegar, a hora, não tem como, haver, um pensamento, que não seja, a decisão, de, como está sendo tomado, é, mas, o diálogo, é importante, eu creio, que é necessário, mas, que, também, seja, importante, a questão, da responsabilidade, nas ações, para que a gente, também, não venha, causar, transtornos, futuro, que vai, refletir, para nós mesmos, boa noite. Presidente, eu vou dar a palavra, todo mundo falou, não, algum vereador, com a palavra, vereador, e da Lino. Pela, boa noite, presidente, colegas vereadores, internautas, imprensa, na pessoa do Tiago, semana, também, eu fui muito cobrado, o pessoal, que está ali, na fila da caixa, realmente, o sol, o dia inteiro, o sol, nas costas, pai de família, pessoas, que estão ali, realmente, precisam, daquele auxílio, a gente, sabemos, que esse dinheiro, esse auxílio, saiu aí, é empresário, a gente, conhece, várias pessoas, bem-sucedidas, que recebeu, pai de família, até hoje, não recebeu, gente, a gente vê pessoas aí, fazendo vídeo, fazendo gracinha, com 600 reais, 2.200 reais, o pai de família, que precisa receber, para levar alimento, para dentro de casa, muitos que estão ali, é para levar o arroz, para dentro de casa, um leite para criança, de casa, realmente, precisa mesmo, olhar aquelas pessoas ali, até agradecer, a cobrança, do vereador, do vídeo, eu, 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 acho que a realidade, todo mundo está vendo aquilo ali, de 24 horas, as pessoas estão dormindo na fila, então, precisa de olhar mesmo, levar a máscara, porque as pessoas, não tem condições, estão comprando nenhuma máscara, né, então, precisa de olhar isso mesmo, com carinho, a respeito da limpeza, dos lotes, preciso notificar, esses, esses grandes empresários, que tem esse tanto de lote vago aí, e, grande, sei que também, na pessoa de Jairzinho, principalmente, na Secretaria de Obra, a limpeza, tampa buraco, que está fazendo ali, no Bar Marau, que tinha muitos buracos, falou que essa semana, começava lá, e essa semana, começou mesmo, depois vai para o Tapuã, então, são coisas, que, de necessidade, né, e, respeito do, 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 do projeto de lei do Cabral, eu vou analisar, eu não, no momento, eu não assinei, vou analisar, eu não sou muito favorável, não, porque, eu acho que o presidente, vai que eu não estou gostando do trabalho do Ricardo Tobias, como é que eu vou, vou deixar ele continuar, para ter chance para a próxima, então, não estou faltando, eu não exemplo, tá, presidente, eu não concordo, é de dois anos, reeleição, assim, eu nunca fui a favorável, mas, eu posso estar estudando a maneira, né, como o vereador diz, que, de repente, pode dar chance, para ele ter o direito de se candidatar, aí sim, né, mas, dois anos direto, eu não sou muito favorável, não, a gente pode discutir, né, então, preciso de olhar mesmo, e outra coisa, pedir as pessoas aí, gente, que usam a máscara, pelo amor de Deus, está pedindo, todos, todas as cidades estão usando máscara, as pessoas têm máscara, não usam, então, tem que, me parece que a executiva, colocou um decreto, essa semana, para, a partir de semana que vem, as pessoas estão usando máscara, tem que usar assim, é para o bem de cada um, nós estamos na rua, vamos levar doença para nossas famílias, a pessoa que nós mais amamos, usa máscara mesmo, você tem que sair, usa máscara, né, então, ou qualquer um faz uma máscara, você pega um pedaço de pano, você costura, você faz uma máscara, então, tem que usar mesmo, né, e a gente está vendo as pessoas pedindo, né, outra coisa, tem tanta gente aí, desempregada, precisando de cesta básica, eu não sei o que a gente vai arrumar não, muitas famílias mesmo, então, tem que arrumar outra maneira aí, para a gente estar ajudando essas famílias. Presidente, vai me dar um minuto? Ficou a palavra, vereador Vantuiar. Pela primeira vez, eu vou discordar com o meu amigo já de chanel, para um ano só, já pensou se passou, Giovanni, se fosse dois anos, tinha devolvido quase 4 milhões, para a prefeitura, quando eu fui vereador nos outros mandatos, era dois anos, foi o, no primeiro mandato, foi o Santo Leiteiro, e o Tarcísio, no segundo mandato, foi quatro anos, de dois em dois, votado dois em dois, o Eusébio, olha, é uma câmara que tem aqui, nem Divinópolis não tem igual, não estou puxando o saco dele não, mas isso aí todo mundo pode falar, ele lutou, ele brigou pelo dinheiro, que tinha vendido um campo, e não ia receber, ele foi na justiça, olha se a câmara de Divinópolis, é igual a essa aqui, não é igual não, então de dois anos, se o pastor Giovanni ficasse os dois anos aqui, teríamos devolvido mais de 2 milhões de reais, teríamos comprado mais de 6 motos, então, por isso que eu não concordo com um mandato só, porque aí depois, junta a oposição, ou transição, tira o que é, que está ajudando a prefeitura, e põe outros, que vai prejudicar a cidade inteira, isso o povo tem que entender gente, a gente que é político, eu não sou político não, eu sou do povo, igual eu já falei, mas é verdade, se o pastor Giovanni tivesse ficado os dois anos aqui, Nova Serrana tinha outras obras aí feitas, eu não estou falando mal do outro presidente, nem da outra presidente, e nem do presidente que está agora, mas isso é um fato, e é verdade, isso aí vocês podem colocar na cabeça e ver, pensa bem para vocês verem, se não é assim ou não, então, pela primeira vez, eu discordo com o meu amigo já de Chanel, tem que ser de dois em dois anos sim, se o cara for ruim, vamos perder, a cidade vai perder, se o cara for bom, a cidade vai ganhar, muito obrigado. Presidente, com a palavra o vereador Willian. Presidente, o debate é em torno da democracia, acho que o momento mais oportuno para a gente discutir ele, é quando o projeto já estiver tramitando nessa casa, aí vai ser discutido nas comissões, no plenário, mas eu me posiciono, já assinei favorável a essa proposta, eu até vou utilizar de um argumento, dito pelo próprio colega, já há dias, em reuniões passadas, quando nós deliberamos aí, a questão do processo de cassação dos vereadores, é a simetria com o centro, ou seja, a Assembleia é dois anos, o Congresso Nacional é dois anos, as câmaras municipais são dois anos, a população tem que saber, o que é uma eleição de um ano, nós não podemos ser hipócritas, isso aqui é um balcão de negócios, o que tem de proposta, não é proposta do pastor, não é da Terezinha, não é do Ricardo, o que tem de proposta, de lado A, ou lado B, ou C, ou D, não somente Nova Serrana, mas no Brasil, uma disputa por poder, existe nos bastidores, e começa em agosto, mês de agosto, já começa a falar de eleição de presidência, aí a Câmara não trabalha, é só falar de eleição de presidência, e os projetos não fluem, nós temos aprovado desde a legislatura passada, a instalação aqui de uma rádio Câmara, não fluiu, não fluiu por quê? Olha a insegurança da escola do legislativo, todo ano tem que ficar reunindo com os vereadores, se me desculpe, vou falar no popular, parece que é pedir esmola, parece que é pedir esmola, ô fulano, você vai ser candidato a presidente, ou não acaba com a escola do legislativo, não, os meninos precisam disso, aí vai no B, ou não acaba não, porque senão, muita gente vai ficar sem ter esse acesso, aí começam aquelas negociações de bastidores, ah, eu vou manter isso, ah, eu vou fazer aquilo, ah, nós vamos fazer desse jeito, ah, nós vamos me empregar ciclano, ah, nós vamos fazer dessa maneira para você, ou para acolar. Então, nós não podemos alongar essa situação, de ano a ano ficar reprisando, repisando isso, repisando essa mesma ladainha, essa mesma história. aí eu não posso tirar por base, por exemplo, um ex-presidente que foi afastado. Qual a possibilidade de eleição que a gente tinha no segundo ano? Ou afastar do A, ou afastar do B. Nós não tivemos outra possibilidade, não é, vereador? Então, era escolha entre um ou outro. Agora, o pastor Giovanni, fez um bom mandato, votaria novamente. Ricardo Tobias, está levando também. Terezinha do Salão, gostei demais da atuação dela, pode ter alguém que discorde, mas gostei, austeridade, pegou a Câmara no momento mais difícil que passou, na história dela, em toda a história da Câmara, momento mais difícil, e teve que fechar as contas. Aí, eu já retrucando, de certa maneira, até a palavra do vereador Vantuir, mas no bom sentido, Vantuir, é só para lembrar, nós estamos devolvendo mais de um milhão todo ano. Mas é porque o Executivo decotou lá o repasso do Fundeb em mais de 100 mil por mês. Se a gente multiplicar isso por 12, 211 mil, então nós estamos devolvendo mais de 2 milhões, de maneira antecipada, ou seja, deduzido na fonte. Mas eu defendo dois anos, acho que nós temos o seguinte, é mais responsabilidade em quem vai assumir a cadeira de presidência, e vai projetar para os próximos dois anos. Aí, vamos lembrar, o Eusebio ficou quatro. Entenderam? Então, o problema não é nos dois anos, o problema é em quem você põe para ficar dois anos. Essa é a minha opinião. Agora, em relação aos contratos, só para poder encerrar, da área da educação, até o vereador fez um comparativo com a saúde, eu também acho que não deveria ter demitido os dentistas. Por quê? Tem clínica funcionando, particular, por que o serviço público vai ser interrompido? Tem pessoas que têm urgência, urgência na questão da saúde bucal, nós precisamos manter também esses serviços essenciais. O Brasil não pode parar em função do Covid. Existem situações e situações. Em relação aos contratos, hora nenhuma eu vejo falar que vai demitir comissionado cargo de confiança, de setores que também estão parados. Nós temos pessoas de confiança cujos setores não estão funcionando. Então, tem que mandar embora também o cargo de confiança. Essa questão, ah, não mora aqui. Ah, então tem que mandar embora o secretário, que não mora em Nova Serrana também. Está vendo como que a gente não pode tratar tudo dessa maneira de a ferro e fogo. Mas uma ponderação do pastor Giovanni, eu gostei. Ele falou que existem alternativas. Ué, se tem alternativas, vamos discutir. Essa lei, pastor, que eu citei, que foi votada no Congresso, permite agora os municípios não fazer o pagamento dos fundos previdenciários, tanto a Previdência Nacional quanto a Previdência Municipal. Mas não é porque vai ficar sem pagar, apenas vai jogar para frente, a partir de 2022, os pagamentos. Sem juros, sem multa, mas vai pagar. Então, assim, cada um vai perder um pouco nesse momento. Cada um vai perder. O que eu não gostaria de ver pessoas perdendo sem nenhuma garantia. Por quê? Os contratos dessa casa, o vereador Ricardo Tobias sabe, na gestão passada, também era assim. Contrato excepcional de interesse público. Tem um prazo. Se você demitir sem justa causa, antes, você tem que pagar metade do restante do contrato. Eu não concordo de maneira alguma que o profissional da educação ou da saúde tenha renovação de contrato mês a mês. Mês a mês, mês a mês, mês a mês. Não tem segurança para comprar nada nem fiado. Então, assim, eu acho que tem que fazer um contrato que dê segurança ao trabalhador para esse momento. Um momento de demissão sem justa causa. Com exceção, claro, do estado de calamidade. O estado de calamidade permite você comprar sem licitação. O estado de calamidade permite você dar desconto na dívida ativa. E o estado de calamidade não nos permite segurar o trabalho de pessoas que se dedicam a essa cidade, como os profissionais da educação e da saúde. Obrigado, presidente. Presidente. Com a palavra, vereador Cabral. Parabéns, William. Parabéns, o Vanduí Paraguai, pelo exemplo. Eu acho que fosse um ano só, não dava tempo nem fazer o projeto dessa Câmara. Porque, às vezes, perderia, outros, eles travam com a cabeça, nem falharia a Câmara. Jadir, eu concordo com suas ideias, mas não respeito sua opinião. Porque você está falando igual dos que foram afastados, como hoje. Se tivesse esse projeto, passou de avanço, teria dois anos. Pronto. E outra coisa, são pessoas novas que estão sendo afastadas, vai ser caçado, perdeu o direito político. Tem gente que volta na política depois de 30 anos, presos. Então, assim, você não pode pensar que mesmo a gente caçando eles aqui, que eles vão morrer e acabar eles na política, não. Porque quem acaba é quem morre. Quem está vivo pode estar sujeito a qualquer coisa. Galileu, de final, voltou depois de 30 anos na política. O Madela ficou quase 40 anos preso, não voltou e virou presidente do país dela. Então, assim, eu acho que a gente tem que preocupar e voltar às nossas atividades, esquecer um pouco a politicagem. porque esse projeto aqui, dois anos, é curto prazo. Um ano, às vezes, só está ensinando a pessoa, a todos, o sistema da Câmara, já pede a presidência. O Iria deu um exemplo bom, a Terezinha fez um bom trabalho. Ela tinha, quando ela planejou tudo certinho, o que ela ia fazer para o próximo ano, ela não conseguiu a reeleição, não foi? Estava tudo planejado, tudo explicado. Então, assim, no mínimo é dois anos. Então, assim, pode pensar qualquer pessoa, tem gente que compra a casa aí com 30 anos para pagar. É curto, é longo, aí que é longo prazo, para você ver no comércio. Agora, aqui, dois anos, você está achando muito? Você está passando só em corrupção na Câmara? Só corrupção na Câmara? Sabe que o executivo também não tem nada errado? Nossa obrigação é fiscalizar. Então, assim, eu respeito a sua opinião, mas, nesse ponto, eu estou pensando assim que no futuro, porque nós vamos acabar, isso aqui não vai acabar nunca, você pode ter certeza? Então, assim, minha opinião é essa, pode ter certeza, quem está apoiando esse projeto que eu estou protocolando aqui, que eu estou assinando a todos vocês, está apoiando uma coisa para a pessoa fazer para o futuro, dar estabilidade para a pessoa, pode ser até de carreira, fazer um projeto, aplicar que a Câmara preste serviço para a população. Chega um presidente, vou pôr um SAJ, vou ampliar o sistema da Escola Legislativa, chegou outro, vou cortar tudo, que eu quero devolver dinheiro para o prefeito. E Câmara, pelo aparecimento do Tribunal de Contas, Câmara que devolve dinheiro, é Câmara mal administrada. Tribunal de Contas, apareceu dele, não é eu que estou falando. É Câmara que está precisando de aumentar os vereadores, capacitar mais os servidores, prestar mais serviço à população. Agora, a Câmara que, assim, vou fazer uma reserva, vou cortar tudo, devolver dinheiro para o Executivo, é Câmara bem administrada? Para o Tribunal de Contas, não. Então, eu agradeço a todos, inclusive o senhor, o pastor Giovanni, que o senhor tinha um projeto, o senhor tinha me contado, perdeu a política, se eu tivesse dois anos, às vezes não estaria o que o senhor comentou aí, já disse. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Terezinha. Eu agradeço a palavra de todos. Eu nunca coloquei meu nome à disposição para concorrer à carga e à presidência da Câmara, nunca quis. Mas, quando Deus te dá uma missão, alguma coisa tem, né? É um propósito de Deus. Então, eu assumi a Câmara, porque os vereadores foram afastados, e com a ajuda de Deus, dos servidores dessa casa, dos vereadores, nós conseguimos fechar as contas, e eu só tenho a agradecer. Mas não coloquei meu nome para disputar a presidência, e, se Deus quiser, não pretendo colocar meu nome na presidência. Eu candidatei para concorrer ao cargo de vereadora, para estar diante dos problemas das pessoas, e estar acompanhando o que, de fato, o vereador tem que fazer, que é estar acompanhando as necessidades lá fora. E, quando se é um presidente, a tarefa é maior, você tem que ficar mais tempo dentro da Câmara, e, dentro da Câmara, você não consegue resolver os problemas da população. Você consegue resolver os problemas se você estiver andando lado a lado com eles. Então, eu agradeço a Deus por tudo o que aconteceu na minha vida. foi um grande aprendizado. E, nessa semana, comemoramos o Dia das Mães, como eu sempre digo, o Dia das Mães são todos os dias. As mães têm que ser homenageadas todos os segundos da nossa vida. Então, nessa noite, parabenizo a todas as mães, em especial a minha mãe. agradeço a Deus por ter me concedido uma pessoa tão especial que me ensinou o valor do respeito, da gratidão. Então, nessa noite, mãe, que Deus abençoe a senhora e todas as mães. Muito obrigada. pela hora, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zé Alberto. Senhor presidente, eu também gostaria de falar a respeito que eu também assinei, porque eu acredito que dois anos fica mais fácil do presidente trabalhar a uma andada de dois anos. Eu assinei, várias pessoas já tinham comentado isso aqui na casa. Parabéns pelo Cabral, pela iniciativa. acho que é importante. E outra coisa, senhor presidente, que eu gostaria de falar também é a respeito do servidor público, como foi falado pelo William Barcelos. O servidor público de Nova Serrana, a gente precisa fazer o que puder para poder dar valor no nosso servidor público. A gente sabe que esse servidor público de Nova Serrana tem sido muito sacrificado com essa administração. Perdeu o plano de saúde, tinha o plano da Unimed, hoje tem um plano que é inferior, tem, enfim, o servidor tem sofrido. E a gente sabe que o que nós puder fazer em benefício do servidor público do município de Nova Serrana é importante, porque não é só na área de educação. Esse final de semana eu estive conversando com várias pessoas que estão sendo demitidas. Isso é muito ruim. Não podemos, esse momento triste que já está passando dessa pandemia e ainda as pessoas estão sendo demitidas. isso é muito triste. A gente precisa fazer o que tiver no nosso alcance. A gente sabe como foi falado aí, 12 milhões chegando aí nos cofres do município de Nova Serrana. Precisa olhar bem porque essas pessoas são todas pais de família e não podemos sacrificar a população de Nova Serrana no servidor público especificamente que acabou de perder um plano de saúde que é coisa muito importante para eles e acabou perdendo. solicita ao senhor secretário que proceda a leitura do ofício 01 da MAR empreendimentos e participações limitadas e em seguida faça a leitura das matérias do legislativo municipal. ofício 001 barra 2020 município de Nova Serrana rua João Martins do Espírito Santo número 12 parque Dona Gomercina Martins Nova Serrana aos cuidados do prefeito municipal o senhor Eusébio Rodrigues Lago apresado senhor prefeito a MAR empreendimentos e participações limitadas a pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sobre o número 04486712 barra 0002 barra 02 situada Avenida José Batista filho 2857 loja Francisco Lucas Nova Serrana neste ato representada por seu sócio administrador vem manifestar o desinteresse ao prosseguimento do projeto de lei 026 barra 2020 o seu substitutivo que trata de desafetação e permuta de imóvel haja vista que a pandemia do Covid-19 atinge com gravidade os mais diversos setores da economia impedindo ou gerando dificuldades para empresas a cumprirem seus contratos e compromissos somando-se ainda os problemas de alteração da circunstância por seu caráter excepcional que obviamente depende da solidez e o efetivo recebimento dos seus clientes para a continuidade de suas atividades destaque tendo em mente que em circunstâncias excepcionalíssimas como esta em tempo de crise há de sopesar a extrema dificuldade para o cumprimento da obrigação de custear a diferença de valores neste momento que deveria ser repassado em favor do município motivo pelo qual torna oneroso e inviável o prosseguimento do projeto neste momento atenciosamente mar empreendimento e participações limitadas então está aí o ofício enviado pela mar empreendimento esse ofício é um desinteresse muito grande que ele tem agora sobre aquele projeto 026 que ele volte novamente que os integrantes lá do da mar empreendimento eles desinteressaram ali eu peço que depois mande uma cópia desse ofício para todos os gabinetes e peço também que conste em ata presidente o requerimento aqui sim é um balanço financeiro e contábil do fundo previdenciário dos servidores municipais de nova serrana nos exercícios 2017 2018 e 2019 porque nós estamos aí discutindo propostas para poder manter os servidores e seria importante que nós tivéssemos acesso aos balanços financeiros do fundo previdenciário exercícios 2017 2018 e 2019 e presidente tendo em vista o ofício encaminhado solicito que encaminhe para os gabinetes conforme o senhor mencionou até para que a gente possa arquivar nos anais de cada parlamentar porque imagina se a gente tivesse aprovado esse projeto como é que ia pagar as cinco parcelas você está falando que não tem dinheiro então mais um motivo para poder enaltecer o trabalho dessa casa eu gostaria de fazer um comunicado aqui há pouco o prefeito Eusébio ele anunciou em uma live agora há pouco antes das 19 horas a manutenção de todos os contratos da educação no mês de maio não haverá rescisões embora os recursos do Fundeb em abril tenha diminuído quase 2 milhões de reais deixo meus parabéns ao prefeito a gente vê que nesse momento crítico momento de pandemia momento que o Brasil está vivendo uma crise muito grande os municípios o prefeito o prefeito Eusébio ele vai conseguir manter os funcionários da educação tem os meus parabéns então tem os meus parabéns também uma salva de palmas para o prefeito vamos todos bater palmas eu aprovo se fizer bem eu aprovo parabéns prefeito Eusébio Lagos é isso aí é isso aí que faz governar uma cidade parabéns e eu tenho certeza que todos os funcionários da educação tantos professores contratados tantos os monitores e aqueles que fazem parte hoje merecem os aplausos do prefeito Eusébio Lagos Presidente eu eu comum parabéns agora também tem que votar o da saúde que mandou embora os agentes de saúde mandaram quase 30 os dentistas aproveitar agora que ele comover lá e pôr a mão na consciência também e voltar a eles o contrário deles de novo porque as agentes de saúde ganham menos foi mandado embora mas parabéns então pensa direito e vota por favor os outros quase 30 pessoas que mandaram embora da saúde em seguida faça a leitura das matérias do Legislativo Municipal pastor Giovanni Massa matéria do Legislativo projeto de lei 032 que dispõe sobre a garantia de execução de contrato na modalidade segurada do setor público determinando sua obrigatoriedade em todos os contratos públicos de obra intensificando as leis da lei federal 8.666 de 21 de junho de 1993 no município para estabelecer o limite mínimo de cobertura da garantia em 10% do valor do contrato além de prever outras providências de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva indicação 033 barra 2020 que indica pavimentação asfáltica da rua projetada 1 situada no bairro Mariana Martins de autoria do vereador José Alberto Fonseca da Silva indicação 034 que indica a cobertura da arquibancada do complexo esportivo do bairro São Geraldo de autoria do vereador Agnaldo Mendes Cordeiro Cabral indicação 035 que indica a construção de calçadão na avenida Brasil no bairro Jardim Américo de autoria do vereador pastor Giovanni Másio matérias para votação coloque em votação simbólica as indicações lidas aqueles que concordam permaneçam como estão declaro aprovadas as indicações 033 034 e 035 barra 2020 temos para votação o projeto de lei 031 barra 2020 que institui no município de Nova Serrana o programa de regularidade fiscal refis que autoriza o recebimento de créditos tributários e não tributários com desconto de juros e multas de autoria do executivo municipal está aberto a discussão presidente com a palavra o vereador Jadir acredito que não somente eu mas vários colegas também foram procurados querendo por devedores de dívidas ativas querendo diminuir o montante de juros e multas que sempre todo ano acontece e que nesse ano pelo fato da lei 9.504 de 97 é que foi instituído a proibição no ano que se realiza a eleição fica proibida a distribuição gratuita de bens valores ou benefícios por parte da administração pública exceto nos casos de calamidade pública então estava sim proibido desconto de juros e multas para o ano eleitivo eleitoral melhor dizendo então agora esse projeto tem a trazer para essas pessoas a chance de diminuir o montante a ser pago então parabéns ao executivo por conseguir através do ministério público essa liberação dentro da questão da calamidade do município vale lembrar que esse projeto 031 o projeto ele ora apresentado decorre da necessidade de promover a arrecadação dos débitos do município diante do calamitoso cenário oriundo dos efeitos causados pela covid-19 o CFIS consiste em um regime opcional de parcelamento de débitos fiscais com redução de juros e multas propostas aos contribuintes com dívidas perante a fazenda municipal instituído por lei com previsão na legislação orçamentária a LDO e LOA o CFIS visa recuperar tributos não quitados e para tal administração municipal concede ao contribuinte devedor redução de juros e multa objetivando motivar o pagamento evitando a prescrição do crédito tributário ou demanda judicial mais algum vereador com a palavra com a palavra vereador remerto eu acho importante esse projeto presidente só que se for analisar na prática esse projeto não é muito justo porque aquela pessoa que tem um lote por exemplo ele paga aquilo em dia e muitas vezes as pessoas que tem muito lote ficam segurando uma oportunidade dessa então o projeto é injusto por isso porque ele dá oportunidade a aquelas pessoas que aproveitam a situação para não pagar juros e multas você concorda? porque aquele que pagou na época certa fica de prejuízo então muitas vezes o projeto é injusto apesar de ser legal obrigado mais algum vereador? com a palavra vereadora Terezinha refiz ele é de extrema importância para a população só que toda vez que chega o ano eleitoral nunca chegamos a esta conquista de poder votar o refiz no entanto na hora da reunião de comissão eu fiz uma pergunta porque há 20 dias atrás eu estive na prefeitura e foi falado que não havia possibilidade nenhuma de conseguir esse desconto para esse ano de 2020 por ser ano eleitoral então a gente fica feliz por várias pessoas que vão conseguir e fica triste por essas que já pagaram que se esforçaram para poder pagar sem conseguir nenhum desconto mas eu sou totalmente favorável e só foi possível depois que o executivo entrou com estado de calamidade pública em nova serrana porque se não tivesse entrado nós não poderíamos estar votando e eu fico feliz de poder votar para as pessoas colocar a quitação dos seus IPTU em dia e com descontos né presidente com a palavra vereador secretário pastor Giovanni a verdade eu creio que isso deve ser unânime se não for basta apenas a gente fazer uma avaliação que seria melhor não estarmos votando nesse projeto diante da realidade que nós estamos vivendo o fato de estar discutindo esse projeto é por causa simplesmente de essa situação em que nós estamos vivendo aí da pandemia caso não houvesse esse caso da pandemia nós estaríamos aqui para discutir esse projeto mas não deixa de ter a sua importância mas preferia não ter que votar é mas a circunstância da vida nós não podemos determinar e está aí é uma forma também de amenizar é a necessidade de todos e a gente percebe que diante de tanto acontecimento se vem alguma coisa que pode ajudar com certeza vai trazer um alento não vai trazer as pessoas de volta que já foram embora por causa do covid mas pelo menos nós vamos continuar lutando e isso é uma alternativa que está aí para todos nós favorável dentro desta condição obrigado presidente com a palavra o vereador William presidente esse projeto é um projeto importante ele requer dois terços dos membros da casa então são nove votos então nós não podemos perder voto é um projeto que no mérito ele é fundamental todo ano nós temos aqui a refisa sendo votada só que no último ano por ser um ano eleitoral nós temos os impedimentos então é um projeto importante no mérito mas eu nunca fico seguro em votar alguma coisa que não vejo legalidade no entanto esse projeto da forma que se apresenta eu consigo perceber a legalidade dele baseado em algumas situações que eu gostaria inclusive de constar em ata se eu tenho em algum momento em algum dos pareceres algo que me chama atenção no sentido da não aprovação eu tenho que buscar o meu entendimento então o parecer contábil e eu gostaria que recortasse na ata diz o projeto não atende integralmente as exigências da lei de responsabilidade fiscal e não está em conformidade com a lei de diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento anual no primeiro momento a análise contábil é meramente contábil eu discordo apenas da questão da responsabilidade fiscal porque a calamidade pública ela foi através de votação até em âmbito federal colocada como um dos condicionantes para não cumprir os requisitos da lei de responsabilidade fiscal depois se o doutor quiser manifestar nesse sentido procuradora doutor Alessandro que encontra-se presente tudo bem agora então diante desta colocação do contábil eu gostaria que fosse registrado em ata a mensagem de encaminhamento do prefeito no entanto ainda que se considere como renúncia de receita lembramos que há expressa previsão na lei 2.730 de 2000 que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2020 em seu anexo 3 então havia duas ponderações do contábil uma acerca da lei de responsabilidade fiscal decidi afastar esse posicionamento por entender que o estado de calamidade me dá essa condição agora a presença ou não na lei de responsabilidade aliás nas peças orçamentárias nós temos uma mensagem do prefeito que diz que ela está contida na lei 2730 e nós temos uma mensagem do contábil de que não está não vejo qualquer problema porque o município pode simplesmente sancionar essa lei e encaminhar como já fez a essa casa um projeto de alteração nas peças orçamentárias vai criar o mesmo efeito aí a gente aprova em questão de urgência porque senão não produz o efeito lá na ponta para as pessoas terem acesso ao benefício então não é nada que vai tornar isso aqui ilegal tanto que eu vou ser favorável ao projeto apenas fazendo considerações que merecem ser constadas em ata agora em relação aos pareceres dá até brecha para outras situações que foram colocadas pela vereadora Terezinha durante a comissão do convite o vereador Cabral já ponderou o vereador Zé Alberto da questão de isenção da questão de concessão de benefício de suspensão de cobrança de alvará de funcionamento ou seja hoje nós já sabemos que durante o período de calamidade nós temos um amparo para poder romper com as exigências da lei de responsabilidade fiscal e seus limites agora também temos a previsão na lei eleitoral que é o artigo 73 parágrafo décimo da lei 9504 que é uma lei que todos nós enquanto agentes políticos devemos ter na ponta da língua do lápis da caneta então lá diz que no ano em que se realizar eleição fica proibida a distribuição de bens valores ou benefícios por parte da administração pública exceto nos casos de calamidade pública estado de emergência ou programas sociais nesse aspecto mais uma vez valoriza o trabalho da comissão da câmara de enfrentamento ao covid por exigir desde o início que nova serrana editasse um decreto de calamidade mais do que isso nós trouxemos aqui o deputado e pedimos dele uma intervenção para que colocasse na pauta da assembleia o mais rápido possível a apreciação desse decreto número 34 que era de 8 de abril era de 8 de abril foi votado agora no dia 30 de abril ou seja de certa maneira de maneira bem celere vamos dizer assim porque nós pedimos logo no dia 9 esse posicionamento então assim eu fico muito satisfeito com esse trabalho em conjunto vamos dizer assim eu acho que o executivo legislativo tem que trabalhar nessa sintonia porque qual que é o mérito conceder desconto para a população que nesse momento não tem dinheiro para pagar o elementar quanto mais pagar tributos e é de tributos que a máquina pública funciona é com tributos que vai manter os contratos dos profissionais da educação os profissionais da saúde os profissionais dessa casa os profissionais do município as obras públicas que estão acontecendo que é em favor de toda a população aquisição de cestas enfim nós precisamos de tributo mas também nós precisamos dar condições melhores para aquelas pessoas que nesse momento estão devendo e precisam pagar com esse incentivo de pagar sem juros e sem multa certamente nós alcançaremos aquela sintonia que a gente precisa ter entre o legislativo e o executivo nesses termos presidente sou totalmente favorável ao projeto de autoria do executivo com a palavra vereadora Terezinha inclusive na hora da reunião de comissão ontem foram as perguntas que eu fiz para a procuradora dessa casa doutora Márcia e ela me explicou toda a realidade do projeto eu falei com ela que eu não me sentia segura para votar por ser um ano político e ela explicou o projeto claramente nós temos aqui tudo gravado porque nós não podemos votar nada quando temos dúvidas mas temos aqui pessoas que sanam as nossas dúvidas para que o projeto seja aprovado então nessas condições William as perguntas que você falou aqui agora que fez doutora Márcia explicou claramente para todos os vereadores que estavam na reunião de comissão então por isso meu voto vai ser favorável porque eu estou amparada pela lei para votar com a palavra vereador Cabral presidente igual eu faço parte das comissões sou presidente das comissões então nós discutimos bastante esse projeto quero ser bem sucinto aqui a mensagem de caminhamento deixa bem claro que está firmado o TAC com o Ministério Público e aqui no parecer contábil só fala do ISS o IPTU até nós discutimos isso nas comissões que não está escrito o ITBI as taxas contribuições mas ficaram de colocar todas hoje como o prefeito decretou calamidade pública não há renúncia de receita e nem probabilidade administrativa se retirar os IPTUs que eu já tinha falado aqui antes os IPTUs da área de beleza dos bares academias das escolas particulares e as fisioterapias que estão paradas e as escolas particulares estão pagando os professores hoje não é não tem problema nenhum se o prefeito mandar um projeto pode ser essa semana para cá para tirar porque como decretou calamidade pública pode tirar os IPTUs não dá improbidade para eles não dá renúncia de receita os bares eles estão colocando as grades está ficando mais caro para eles ainda para servir e o problema dos bares principalmente que o imposto deles é descontado na fonte quando a pessoa uma distribuidora entrega a cerveja lá o imposto de você vender ou não vender a cerveja já descontou na fonte estamos sendo muito prejudicados eu não falo os as barbearias os salões então eles podem mandar o projeto para cá também para retirar os IPTUs e o avaliar o funcionamento deles também que não dá improbidade não dá renúncia de receita o resto está tudo tranquilo eu acho que é mais do que justo mais do que certo tenho certeza que o ADEC vai fazer uma seleção lá o que o Remito falou aqui muito sério que às vezes tem gente que compra lotes muitos para valorizar muitos imóveis tenho certeza que no momento vai ter uma seleção e lembrando que o desconto não é 100% é até 100% então está tranquilo eu sou favorável ao projeto mais algum vereador com a palavra vereador Sandro Moretti já foi bem discutido o William explanou bem a Terezinha também juntamente com o Cabral acho que todo mundo está preparado para votar favorável presidente só uma questão uma pergunta porque como eu não participo das comissões até eu trouxe informações que conforme a Terezinha disse já foram até explicitadas pela procuradora existe no parecer jurídico uma proposta de duas emendas modificativas isso aí ficou acertado nas comissões vai ser proposto essas não não haverá necessidade não não tem emenda não se o doutor Alessandro até quiser falar sobre o que foi perguntado aqui se há necessidade de colocar emendas mas na comissão não foi pedido nenhuma emenda eu acho que o projeto está tranquilo gente não precisa nem render muito o projeto pode colocar em votação é não o projeto está tranquilo não tem benefício para a população não é nada de maior presença eu gostaria de ouvir eu gostaria de ouvi-lo com a palavra vereador com a palavra o procurador Alessandro boa noite a todos eu detectei no parecer do analista duas propostas de emendas seria a seguinte emenda modificativa o artigo 3º parágrafo único para que no final de cada um deles seja inserida a expressão ressalvado o caso do beneficiário da gratuidade da justiça seria eu entendo que seria importante a inserção dessas emendas agora como eu não acompanhei as comissões eu não sei porque elas não foram inseridas mas eu entendo que eu dei uma lida aqui de uma forma rápida e de fato eu concordo com as emendas sugeridas pelo analista se o doutor Alessandro está falando eu também concordo porque nós temos que estar amparado gente é ano político nós temos que estar amparado pela lei de todas as formas então eu concordo que tenha sim na verdade eu espero o analista que fez o parecer já colocou que havia necessidade das emendas eu espero do procurador é que explique para todos os pares qual o sentido das emendas por exemplo uma pede para inserir a expressão ressalvado o caso de beneficiário da gratuidade da justiça que é a questão dos protestos não é isso? das ações judiciais e a outra fala em interrupção e suspensão do prazo prescricional existe uma diferença entre interrupção e suspensão se eu não estiver enganado um paralisa o prazo e o outro volta a contar do início não é isso doutor? sim eu gostaria que o senhor de maneira bem simples explicasse o que significa cada uma dessas emendas como não fui eu que fiz a análise do projeto na íntegra eu posso até dizer para o senhor vereador que talvez esse caso aqui de gratuidade de justiça seja mais abrangente abrangente no sentido daquelas pessoas beneficiárias que não estão suspensos de pagamento caso daqueles pessoal de minha casa minha vida etc então pode ser mais amplo eu não teria condições de dizer aqui porque não fui eu que analisei o projeto certo? em relação a questão da interrupção ou suspensão seria como o senhor colocou há uma diferença jurídica em interrupção e suspensão no entanto aqui eu entendo que a expressão mais adequada eu coaduno com o pensamento do analista em relação ao terceiro ponto na verdade doutor o que eu estou analisando é que a adesão ao programa com a suspensão ela é mais benéfica para o contribuinte não é não? depende do ponto de vista depende do ponto de vista vamos lá no quesito 2 emenda modificativa o artigo 5º parágrafo 1 do projeto para que se refira a interrupção em vez de suspensão do prazo prescricional ah não compreendi compreendi é o inverso sim é mais prejudicial ao contribuinte sim e protege o erário e protege o erário a ideia aqui é a proteção do erário significa o seguinte eu aderi ao programa hoje eu sou um devedor eu aderi ao programa eu tenho um prazo de prescrição da dívida por exemplo eu tenho uma dívida de 3 anos ela falta 2 anos para prescrever se eu aderi ao programa e eu não tiver condição de pagar vai começar a contar 5 anos da atual inadimplência sim então eu sou favorável a colocar essa essa emenda eu prefiro a interrupção do que a suspensão também concordo ele é mais benéfico ao contribuinte a gente não sabe a situação de uma pessoa que está devendo aí há 4 anos se ela vai ter condição de pagar com essa pandemia eu entendo que seria viável não só a inserção dessa como da primeira emenda sugerida também são duas as emendas é a outra é com o pagamento de custas taxas e demais ônus na verdade vamos ler o artigo terceiro tratando de crédito tributário inscrito em dívida ativa em processo de execução fiscal já ajuizada para que o cidadão possa usufruir dos benefícios do programa hora instituído e postular a consequente extinção suspensão da ação deverá arcar também com o pagamento de custas taxas e demais ônus decorrentes do processo judicial ou seja aquela que já está judicializada para a pessoa participar do benefício ela tem que ir lá e pagar as taxas do processo agora nós temos a questão da gratuidade das pessoas que não tem condição as pessoas que tem acesso a justiça normalmente a justiça concede a gratuidade para aqueles que conseguem demonstrar o pré-requisito para o deferimento dessa gratuidade normalmente o que ingressa com a ação ele assina para o advogado ou para a defensoria pública a procuração e uma declaração de pobreza para fins judiciais no ato do impetrante assinar essa declaração de pobreza ele fica isento dessas taxas judiciais o senhor entende por exemplo que uma vez que eu sou devedor do município e eu resolvi aderir ao programa e eu então eu tenho que pagar as custas porque não está prevista a gratuidade da justiça para mim aqui eu pago então as custas do processo para quem vai esse dinheiro para o estado para o estado sim então vai para a prefeitura não as custas do processo para o estado TJ então nós estamos protegendo o estado não mas aqui é mais amplo vamos lá um caso um caso prático o João entrou com a ação certo? por alguma forma está discutindo se ele for beneficia ele é pobre no sentido legal e assina uma declaração de pobreza ou seja ele está amparado pela gratuidade da justiça ele não vai ter que pagar taxa de ingresso com a ação não vai ter que pagar oficial de justiça eventualmente se houver perícia contábil ele não vai ter que pagar e vai estar abrangido 100% então nessa situação a pessoa já não vai pagar essas custas judiciais numa outra situação que o senhor colocou que já é a pessoa que não pode declarar a hipossuficiência ou ser pobre no sentido legal ele arca com essas despesas nesse caso que está sendo abordado aqui qual que seria? quando a pessoa já entrou e já está discutindo a ação em juízo aí digamos que ela vai se aderir a esse refício aquelas despesas que ficaram lá no fórum essas despesas judiciais aqui está dizendo que essa pessoa vai ter que arcar com essas despesas lá no fórum agora essas despesas não vão para o município essas despesas são despesas judiciais que vão para o fundo do TJ foi claro? sim mas eu não acredito também que a prefeitura esteja movendo a ação judicial com o pobre executando o pobre eu sou favorável a segunda apenas a primeira não presidente é o seguinte esse projeto todo ano ele entra nessa casa e a ação judicial já é uma prática do ministério público isso é automático senão já dá renúncia de receita tem que ser executado então é um projeto que está entrando e está bem escrito por o decreto da calamidade pública então é um benefício não precisa ter medo dos projetos no momento nós discutimos nas comissões porque senão não entraria os projetos que ele entra todo ano então quem tiver já está procurando a prefeitura para negociar para tirar o júri multa então você presta o momento agora posteriormente anteriormente é outra coisa esse projeto todo ano ele entra só entrou agora por causa do decreto de calamidade pública então não adianta discutir isso isso aqui já é uma prática do ministério público já se executa a pessoa até penhora conta esses negócios se não pagar os IPTU senão o prefeito que tem que falar se você está fulano e tal ou não já é o ministério público que se executa por causa se não dar renúncia de receio de propriedade para o prefeito então não adianta colocar emenda nesse projeto no momento que vai demorar mais para chegar ao benefício da população então meu ponto de vista não podemos colocar ele votação não adianta nós discutimos eu entendo o senhor que o senhor não faz parte das comissões mas eu poderia pedir vista nele mas no momento a emenda não vai resolver nada eu acho que o momento é votar rápido para as pessoas terem o desconto rápido não muda nada desse projeto dos outros que tiveram só muda que não poderia colocar por causa do ano eleitoral então vamos colocar a votação ou vai tirar o projeto não adianta discutir isso aqui isso é discussão pela necessidade de urgência temos que votar com a palavra vereador pastor Giovanni o Cabral o meu pensamento aqui era ouvir o Cabral é um dos presidentes das comissões eu queria ouvir os demais presidentes até para mim fazer um juiz de valor diante da proposta é porque nós estamos falando aqui de benefício para as pessoas que deixaram de pagar não estão dentro do contexto da realidade da pandemia em si então eu imagino que é desnecessário mas mesmo assim eu gostaria de ouvir os presidentes pelo menos para mim ajudar no meu juiz de valor aqui presidente na reunião de comissão que no caso a nossa foi em conjunto todos entenderam o parecer técnico e jurídico da forma que que foi exposto nós entendemos que o projeto não necessitava de aderir a essas emendas e começando pelo o parecer contábil porque o parecer contábil ele veio como se porventura tivesse tivesse a questão de juros e multas constando na LDO que na verdade apenas tributo então não é renúncia de receita porque não consta questão de juros e multas nas diretrizes na LDO de forma que o o entendimento que foi nos colocado pelo jurídico é o projeto simples da forma que foi nos exposto a gente entendeu que não necessitava dessa do parecer essa opção das emendas Presidente só complementar para encerrar na verdade é assim eu vou só manifestar a questão pessoal questão pessoal é o seguinte existe uma diferença entre interrupção e suspensão de prazo prescricional o que eu recomendo é que cada um entenda o que é um prazo prescricional depois entenda o que é uma interrupção e uma suspensão depois entenda se é melhor uma suspensão ou uma interrupção que parece ser sinônimos mas não são agora eu não me oponho mas esse discurso que foi criado durante as comissões não sei em qual contexto ele ele não não merece prosperar pelo seguinte o executivo ele pode sancionar o projeto vetar a emenda a lei produzir efeito porque essa prescrição ou interrupção ela vai ser lá na frente a pessoa só vai fazer uso dessa interrupção suspensão e o executivo lá na frente depois de uma possível inadimplência daquela pessoa que fez o acordo o doutor quer se manifestar talvez é nesse sentido sim seria até nos dois sentidos o nesse ponto aqui da questão da gratuidade e justiça para ficar bem claro de fato não vai alterar muito se houver ou não houver a emenda em que sentido é no projeto diz assim que a pessoa que já estiver em processo de execução para ela aderir ela vai pagar as custas que não estiver agraciado pelo benefício da gratuidade da justiça o que foi colocado aqui como sugestão de emenda é que a sugestão ressalvado caso de beneficiário da gratuidade de justiça só que a pessoa que já estiver amparada pela gratuidade da justiça no processo lá no fórum não vai alterar em nada porque ela não vai pagar mesmo porque eu não tenho o que pagar então a inserção disso aqui desse ponto não vai alterar substancialmente o projeto ficou claro isso então repito o processo judicial que não tem custas não vai existir custos então não há necessidade de ser colocado então de fato essa emenda aqui não vai alterar substancialmente ponto agora outra emenda que o vereador está colocando é a questão da interrupção e suspensão a suspensão suspende vai suspender o prazo a interrupção volta no início daquele prazo a diferença gritante é essa então para o erário o prazo prescricional para estar entrando como execução seria interessante realmente a interrupção então você tem um prazo prescricional para o município entrar com uma execução da dívida ativa esse prazo vai passando quando a pessoa adere a esse refis aí tem duas hipóteses na hipótese de suspender digamos que faltasse dois anos na hipótese de suspender vai continuar faltando aqueles dois anos na hipótese de haver a interrupção volta o prazo no prazo inicial ficou claro então é isso vocês querem que eu coloque aqui em deliberação em plenário sobre a emenda ou vamos colocar em votação votação né vou colocar em votação sem emenda coloca agora em votação um projeto de lei 031 a emenda seria bem importante mas já que a maioria não quer tem que respeitar a emenda é importante mas é importante não vai fazer efeito no projeto para vetar ela o projeto é um projeto de todos os anos isso é uma vantagem não tem foi bem explicado para o procurador não vai resolver nada não não vai resolver nada a questão assim o método é dos senhores não vai resolver nada a questão da beneficiária da gratuidade da justiça agora da interrupção e suspensão são diferentes são institutos diferentes estou explicando nesse assunto está em votação senhor presidente está votando o que? emenda? o projeto está em votação o projeto 031 ah não pôs a emenda então não não a emenda pelo que percebe isso aqui a maioria não quer a emenda não já está em votação o projeto 031 mas de qualquer maneira você tem que colocar então o governador o senhor pediu não oi? mesmo que seja rejeitado mas como o vereador o ele pediu o senhor tem que colocar emenda não? não tem necessidade não nós já não teve nós já estamos nós já estamos na invotação do projeto 031 vereador lembrando lembrando que esse projeto para ser aprovado ele precisa de nove votos e o presidente também vota nesse projeto muito bem votou votou vai por quê? voto vai por quê? voto você é doido demais Declaro aprovado o projeto 031-2020 por 13 votos, por unanimidade. Não havendo outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente reunião ordinária. Boa noite a todos.